Fala gente, aqui de volta, dessa vez é um assunto muito bacana que é a questão do esgoto em Agrestina uma cidade de 25 mil habitantes, mas na zona urbana tem em torno de 18 mil e nós podemos ver aqui e no vídeo de hoje como é tratado o esgotamento aqui na cidade então aqui está um pequeno córrego que passa aqui no bairro onde eu moro esse bairro aqui, na frente, é o bairro Ipiranga e um córrego que serve para escoar o esgoto sem nenhum tipo de tratamento, o esgoto vem aqui, desce e mais antes vou mostrar qual o percurso do esgoto até chegar no rio e depois do rio Mentirosos, ele vai desembocar no rio Una e sai poluindo o meio ambiente vários prefeitos já passaram aqui pelo município o atual é o terceiro mandato, temos projeto mas até agora nenhuma situação de tratamento foi colocada de fato em prática só papel, isso não serve então precisamos urgentemente desse esgoto tratado porque nós temos muitos recursos hídricos mas falta gestão pública para olhar para o meio ambiente eu já volto depois aqui em outro trecho aqui da cidade aqui dando seguimento, eu estou aqui em um bairro chamado Rotamente Zuzu e aqui a gente pode perceber que a situação é um pouco mais complicada o esgoto passa aqui a céu aberto e aí as casas aqui, todo mundo sofre com a infestação de muliçocas, de insetos e a situação é essa infelizmente falta gestão, falta olhar atento para quem mora nessa região e o poder público não faz nada, infelizmente entra candidato, sai candidato e não importa o lado o que importa é o povo e infelizmente o povo está sofrendo com essa situação eu já volto na sequência do outro trecho é triste ver a situação, mas essa realidade tem que ser mostrada aqui no mesmo bairro, no bairro de Zuzu e aí a gente pode ver que a situação ela só vai complicando aqui é como se fosse uma espécie de uma vagem é um lugar mais baixo e aí realmente o esgoto represa e quem mora nessa região aqui sofre, mas sofre bastante infelizmente e aí você vê ali na frente tem uma gaça tem animais e aqui você vê a situação eu queria saber qual é a sensação de um político de passar aqui de 4 em 4 anos a cara de pau que tem de vir nesse lugar e não fazer nada providências tem que ser tomadas urgente porque não pode ficar assim infelizmente já já eu volto com o trecho aqui da cidade e mostro a situação já aqui gente o esgoto ele escorre no meio da rua isso aqui é uma rua esgoto vem por aqui aqui tudo é esgoto certo e vem pra cair aqui nesse córrego esse é o mesmo córrego que eu estava mostrando há pouco tempo que está aqui no bairro e daqui a mais ou menos uns 500 metros ele encontra com o rio Mentirosos e aí segue o fluxo o problema gente maior é que já cai no rio sem nenhum tipo de tratamento precisamos urgentemente de tratamento por esgoto aqui na cidade de Cristina correr assim não é bom mas é pior ainda cair essa água suja do jeito que está aqui no rio situação é essa eu já volto mostrando mais um trecho porque se eu for mostrar aqui todos os trechos vai ser uma hora de vídeo mas eu vou mostrar aqui o máximo que eu puder aqui dando sequência num ponto aqui do rio Mentirosos próximo ao antigo matadouro aqui na frente nós temos uma antiga barragem que hoje não serve mais pra juntar porque se juntar vai juntar esgoto certo e aí desce o esgoto todo esgoto da cidade cai neste rio todo ele in natura certo essa situação essa é a realidade e aí vocês podem ver como que é triste ver isso infelizmente então aqui a gente pode ver a cidade aqui ao fundo certo aqui já é saindo da cidade onde o rio é depositado e todas as mazelas as coisas feias da cidade caem nesse rio e não é visto e eu fico perguntando cadê a consciência ambiental cadê o cuidado com a natureza é isso infelizmente não temos vou mostrar aqui mais um trechinho tá de escaso eu já volto com vocês já é outro trecho aqui aqui no bairro da Coab e também temos mais um trecho onde o esgoto corre a céu aberto sem nenhuma canalização ali na frente tem uma boeira ali na frente também tem esgoto e pra cá também isso aqui é esgoto a céu aberto essa é a realidade gente infelizmente a cidade precisa e carece principalmente nas áreas mais afastadas na periferia falta um olhar da gestão pública pra questão do esgoto infelizmente aqui gente finalizando o vídeo próximo ao parque ambiental essa área aqui é uma área crônica quando tem chuva certo a laga inclusive aqui o parque ambiental é fruto de muito aterro certo vocês podem perceber que as árvores que estão aí não crescem muito porque é uma área de aterro e já tem mais de oito anos que esse parque as árvores não crescem tanto mas aí ao lado do parque que é um lugar muito bonito bacana temos aqui mais uma vez o esgoto correndo a céu aberto e aqui você tem uma rede que passa aqui pra cá vem outra rede esgoto a céu aberto lá na frente passa outra vala com esgoto a céu aberto então quem mora aqui perto sofre com as muriçocas sofre com os insetos e corre aí o esgoto já falei repito sem tratamento algum infelizmente esta é a realidade e esperamos que um dia a consciência dos políticos voltem para o lugar e eles pensem mais na questão do esgotamento sanitário que não é apenas canalizar tem que canalizar e tratar tá bom gente fica aqui o meu vídeo e até uma próxima oportunidade e aí tchau tchau